E aí, galera ligado no YouTube, e aqui quem fala é o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal de mais um episódio da nossa série de Parque dos Dinossauros. Se você ama essa série, já vai deixando aquela voadora no like, não esquece, e se inscreva no canal se você não for inscrito, e clica no sininho, e comenta um aí nos comentários, pra gente continuar com essa série com tudo. E eu estou aqui, a flecha tá de velho hoje, é isso? É, rapaz, eu tô de velho. Ó, pra quem não sabe, isso aqui é um vídeo que já saiu no canal, se você não viu, assiste lá que é uma série nova muito bacana. E o Flash não tirou asquim. E eu também tô com o Nitro, Nitro Aventureiro. Ó, 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 Lak, não é que eu sou aventureiro, sabe? É porque eu tô estudando, ou melhor, fazendo cursinho lá na escola de dinossauro. Ah, você não sabe nada de dinossauro, como é que você faz cursinho lá? Ué, por isso que eu tô fazendo cursinho, pra aprender, entendeu? Ah, então o que você aprendeu no cursinho, Nitro? Eu aprendi que o dinossauro, ele tem pena. Ah, você já falou isso nos primeiros... Ele não aprendeu nada, pelo que eu tô vendo. Você só enrolou lá, só comeu merenda. Também, eu comi merenda bastante, eu comi feijoadinha, comi carne de dinossauro, várias coisas. Tá, enfim, pra quem não viu o último episódio, que foi um episódio mega especial com a aparição do DC e do Coruja, ficou bem bacana. A gente tinha feito um Velociraptor. E esse Velociraptor é muito diferente, porque o mod Fossil and Archaeology atualizou, então o Velociraptor está diferente. Na verdade, os dinossauros agora dormem, e o dinossauro do Nitro tá dormindo nesse exato momento, e o Nitro botou um negócio de madeira em cima. Ô, Nitro, o que você tá fazendo? É proteção, porque o Flash é velhinho, vai que ele é feio de caduco e quer quebrar... Ai, quer quebrar já. Ô, Flash, para de quebrar as coisas. Abre aí pra ver. Ele tá ali... Você deixou ele deitado ali, morrendo ali, ó. Ele tá dormindo, tem água ali embaixo pra ele. Ô, você cuida muito mal do seu dinossauro. Ele não tá feliz, ele não tá feliz. Ele tá com fome já. Meu Deus do céu. O que ele come? Meu Deus do céu. O cara não sabe nem o que ele come. Meu Deus do céu. O teu dinossauro bonitinho, Nitro, come carne. Deu carne pra ele. Pra lato. Deu carne pra ele? Sim. Ah, ele ficou feliz. Ele ficou um pouquinho mais feliz. Caramba, tá aí, enfim. Ó, eu quero mostrar os outros dinossauros aqui, ó. O nosso Totodile, que é lindo e maravilhoso. Vem cá, Flash. Vem cá, faz um teste. Pra ver se ele tá mansinho. Entra aí. Que teste? Oi, Totodile. Vem cá. Dá um beijinho aqui. Ele tá manso? Como assim? Ah, tá no Peaceful. Ele me ama. Agora ele vai te matar. Oxi. O Flash tá dando um beijo no crocodilo, ele não tá fazendo nada. Totodile, ataca ele, Totodile. Usa o... E por que que o outro matou ele? Usa a bomba d'água. Usa a bomba d'água. Ué? Não tá fazendo nada. Bomba d'água. Ele acha que isso é Pokémon, Nitro. Ué, ele é o Totodile. Ele é o Pokémon, ué. O pessoal mandou deixar esse nome. Agora ele tá pegando, ó. Ó. Ele ficou agressivo. Tá, deixa ele aí. E o nosso Enodos, lindo e maravilhoso. Aqui, ó. Tá aqui, ó. O Enodos tá aqui, ó. Ah, não. Na verdade, não. Eu trouxe ele pra cá, ó. Ele tá aqui no aquário. Porque ele é um dinossauro aquático. Depois eu fui procurar. E agora ele tá mó felizinho. Ele é tipo uma tartaruga jurássica. Sim. Então, Locke, lindo ele não é, né? Ele é feio. Não, mas de quem ele é? Do Flash, né? Não fala assim do meu dinossauro, não. Calça a boca, Nitro. Ele é do Flash, né? Porque o Flash só tem dinossauro feio. Ah, e o nome dele vai ficar Enodos. Ah, e muitas pessoas estão dizendo aí nos comentários que as nossas jaulas estão muito feias. Mas, galera, relaxa. Essas jaulas aqui, elas são... As principais e são as primeiras. Nós vamos fazer o parque. O parque não vai ficar aqui. Como eu falei nos últimos vídeos. O parque, ele vai ficar pra lá, ó. Naquele outro bioma aqui. Então, esse local aqui é um local só de cuidado dos dinossauros. Que, na verdade, o parque vai ficar naquele bioma. Então, a gente vai fazer jaulas bonitas. Vai fazer jaula com atrações. Vai trazer soldados. Vai trazer vários negócios bacanas pra gente fazer aqui, né? Né, Nitro? Exatamente, vai fazer, sei lá, o lindo dinossauro. O lindo parque dos dinossauros. Vai ter helicóptero, vai ter atração, vai ter o Idominion Rex. Vai ter o Tiranossauro Rex brigando. Vai ter cavalgada. Vai ter tudo de bom. A gente podia fazer uma estátua grandona minha e a sua lá. Do Flash, do Flash não. Ah, do Flash a gente podia botar uma atração. Corra do Tiranossauro. Aí o Flash correndo, assim. Não, nada a ver. Eu também quero ter minha estátua lá e minha estátua muito bonitinha. E vai ser a do meio, tá? Porque é a mais importante. Ah, coitado. Mas, enfim, ó. O que a gente vai fazer hoje vai ser o seguinte. No último episódio, a gente fez o Velociraptor, certo? Só que aconteceu uma coisa no finalzinho do vídeo. Que foi que o bicho morreu. É, exatamente. O bicho foi atacar o Flash, porque o Flash me bateu. E o Velociraptor era meu. E o Flash saiu correndo, porque o Velociraptor ficou na cabeça dele. E acabou matando o meu Velociraptor. Muita gente ficou triste, porque achava aquele Velociraptor muito lindinho. E realmente ele era bem bonito. Então, eu tive uma ideia. Vamos ressuscitar o nosso Velociraptor. Eu... É, a gente tem esse poder. É porque eu lembro que quando ele morreu, o Flash pegou uma carne dele. Olha aqui. Lendo esse livro aqui, ó. Tá escrito assim, ó. Dinossauro. É assim, ó. O de uriado. O gurigo do uriado. Uriado! Eu acho que não tem isso não, Nitro. Mas tudo bem. Tá, o Flash, você guardou a ração na... A carne dele? E guardei aqui. Toma a carninha dele. Meu Deus do céu. É uma perna de Velociraptor. Ai, meu Deus. O meu filho. Tá, deixa eu ir logo aqui no Analyzer. Se a gente pegar essa carne aqui e vir aqui nesse Analyzer aqui, a gente coloca e vai carregar. Aí, depois de carregar, o DNA do Velociraptor vai voltar. Então, quer dizer que a gente tá revivendo ele, praticamente. A gente tá pegando um DNA de um dinossauro morto e transformando em vida. Pronto. Velociraptor pronto. Fala. Ô, Loki. E também, ele dropou outra carninha, mas agora eu tô comendo ela porque ela é muito saborosa. Você tá com... Você aqueceu... Nitro, acaba com ele. Você aqueceu... Não! Sai daqui! Meu Deus do céu. Tá. Eu prefiro... Eu prefiro nem... Nem comentar. Ah, a gente tem vaca aqui, né? Nem comentar porque que o Flash aqueceu minha carne... A carne do meu dinossauro, né? Ô, Nitro, você tá com arma, velho? A gente falou que arma a gente não ia usar por enquanto. Tá, deixa eu pegar esse negócio aqui. Tem uma madeira aqui. Quem me tá com essa madeira? É que o Coruja e o Dissino me emprestaram essa arma aqui pra mim meter bala no Flash quando precisasse. O Flash em cima do cavalo fica muito bom, né, mano? Ele fica muito bugado. Tá, deixa eu vir aqui. Ô, Nitro, teu dinossauro não tá num lugar muito posicionado, muito bem não, sabia? Por quê? Claro que tá. Ah, ele tá meio que atrapalhando aqui. Ele tá no meio do caminho. Falando nisso, tá uma zona isso aqui, hein? Vamos quebrar isso aqui e vamos ajeitar porque tá muito feio. O pessoal tá reclamando e realmente tá muito bonito. Não tá bonito, não. Não tá bonito, não. A gente tem que fazer um local próprio pra isso. A gente tem a nossa casa, que é onde a gente dorme, certo? Que, na verdade, teoricamente, nem a gente dorme aqui porque nem cama tem. Mas, teoricamente, é pra ser, né? Pra ser uma nossa casa. Pra bruxar o fio. Pra bruxar o fio lá aqui. Mas, você dorme no chão frio que você tem cara de gordurinha, né? Aí a gordurinha aquece. Mas tem essa tocha também aqui. Eu durmo aqui, eu durmo aqui. É, eu e você até dá pra dormir e o Flash? O Flash nem tem nada na pele. O Flash vai ficar com dor no osso pra caramba. A gente tem que fazer uma cama aí. E outra coisa. Uma coisa, Loki. Já reviveu esse Velocirápido? Porque eu quero matar de novo pra conseguir a carninha. Não, não reviveu. Tá aqui, ó. Tá fazendo aqui, ó. Tá na metadinha. Mas você não vai matar ninguém, tá? Tá? Eu matei ele. Se eu me engano, vou matar não. Eu amo esse Velocirápido. Eu amo tanto que ele me atacou. Nitro, fica de olho no Flash porque eu tenho alguma sensação que ele vai atacar sim. Já comigo, meu amigo. Aqui, ó. Na verdade, essa roupa aqui é de mafioso. Eu tava brincando com você. Se ele mover um músculo, você vai lá e dá um tirão nele, beleza? Não. Tá, tá carregado. Tá carregado? Então tá bom, então. Ó, enfim, Nitro, olha aqui. Não sei se você viu, eu fiz uma plantaçãozinha pra gente ali, ó. É uma plantação humilde, mas é a nossa plantaçãozinha iniciada ali, ó. Tem trigo, tem cenoura, tudo que a gente precisa no início. Pra também alimentar os nossos dinossauros. Falando em alimentar dinossauro, aí a gente tem que fazer uma plantação de... Plantação de boi? Não ia falar plantação de boi. Fazer uma criação de boi. Porque quando a gente tiver o Velocirápido, tira o Nossauro Rex, nós vamos precisar de carne pra alimentar eles. E... Podia ser muito bom se tivesse um dinossauro ali pra comer ele, velho. Eu ia ficar muito feliz, sério, sério. Eu ia ficar muito feliz. Mas, enfim, tá carregando aqui, ó. Falta muito pouco pra gente ressuscitar o nosso Velocirápido. E tomara que ele nasça de cor diferente, porque tem como ele nascer de várias cores. E no último que a gente pegou era branco. Tomara que seja um vermelho. Pra ficar bonitão. Ó, o nosso Velocirápido já está pronto. Ele virou um ovinho muito bonitinho. Então já vamos botar, ó. Aqui, o dinossauro seu acordou, Nitro. Na verdade, ele tá dormindo ainda. Só que ele tá de olho aberto. Eu não tô entendendo esse dinossauro. Ele é maluco. Ele é doido. É moda. É moda agora. Deve ser, deve ser. Ó, deixa eu vir aqui. Já que eu tirei o Enodus daqui, eu vou colocar o Velocirápido aqui. Então essa aqui vai ser a gelada do Velocirápido. Até porque é um pouco alta. Então não dá pro Velocirápido pular. Ô, Lucky. Hum? Eu tô aqui em cima já. Prepara pra atirar no Flash, caso ele matar. Não, pensei que você ia atirar no Velocirápido. Ou vocês já viram. Eu vou ficar longe desse bicho aí. Que eu nem perco desse negócio. Senão eu vou matar, hein, Loki. Ah, não vai matar nada. Você já viram o filme Velocirápido? O filme Velocirápido? Não, o filme do Jurassic Park que tem a jaula do Velocirápido que os caras ficam com mó medo, assim. Aí eles botam uma carne de boi, assim, pra matar? Você nunca viu? Eu vi, eu vi essa parte. Essa parte é a única que eu vi porque tá no trailer, eu acho. Eu acho que eu vi no trailer. Ele nem sabe se viu. Mentiroso pra caramba, velho. É sério, é que eu até lembro que eles... Nossa, ele é muito mentiroso, mano. Olha, o Loki, a única coisa que eu lembro de Velocirápido no Jurassic Park, né, foi aquela hora lá que aquele cara tava domando o dinossauro no Jurassic Park. É verdade, é verdade. Só que aquilo é impossível de acontecer, sabia? É mesmo? Eu vi porque eles atacaram o cara mesmo assim? Não, não. Na verdade, não tem como domesticar, não teria como domesticar um dinossauro, porque o dinossauro, ele é réptil e ave. Na verdade, ele era ave antigamente, só que no filme ele é réptil e ave, porque no Jurassic Park eles juntaram a genética de réptil também. Então não tem como domesticar um réptil. Já viu alguém domesticar crocodilo? Nunca vi. Eu nunca vi, mas deve ter gente que mora com crocodilo, né? Não, mas morar é uma coisa. Você fazer o crocodilo pegar a bolinha, pegar alguma coisa pra você, é diferente. Não, tem gente que pega a onça pra levar pra casa. Então, mas isso que eu tô falando... O Nitro, ele não entendeu o Flash, explica pra ele. Nitro. Ô, Nitro, olha, o pessoal pega o animal, coloca na casa, mas o animalzinho não obedece a ele, entendeu? Não, não é isso, não. Mas eu sou muito burro. Onça é um réptil ou aonde, Nitro? Hã? Onça é um réptil ou aonde? Ah, ele falou só de réptil, Nitro, agora que eu entendi. É, ó. Réptil, ave e peixe são os animais mais difíceis do mundo animal a ser domesticado, entendeu? Não, mentira, mentira. Eu conheço um amigo meu que tem um baiacu como cachorrinho. Mas o baiacu não faz nada por ele, ou faz? Faz, ele pega a bolinha. Não pega a bolinha nada, o baiacu pode até inchar e dar veneno. Então, ele pega a bolinha, sabe por quê? Porque ele fica, ele enche e parece uma bola. Eu penso que, eu acho que ele come a bola, né? Eu não sei nem o que você tá falando. Ó, nasceu. Ele nasceu diferente do outro. Ele é muito bonito. Nasceu o nosso Velociraptor lindo e maravilhoso. Olha aqui, olha aqui, gente. Não, não, Flash, sem ficar muito perto, ele vai atacar você. Vai de perto. Sai de perto dele. Deixa eu ver se ele é de quem. Olha, ele é meu, ele é um macho e ele já tá nascendo com fome. Ele é um carnívoro, obviamente, e aqui tem tudo o que ele come. Ele come até ovo. Caramba, sério. Mas ficou muito bonito o nosso Velociraptor, maravilhoso. E eu quero saber do pessoal nomes aí. Ah, ele vai atacar você. Ele tá atacando você agora. E eu sei correndo, e eu sei correndo. Nossa, ele pula mó alto, mano. Ai, Nitro. Eu acho que ele não fecha, droga. Meu Deus do céu. Eita. Não, não, não. Deixa ele aí, deixa ele aí. Não, não, não. Deixa ele aí. Vai. Vai, vai. Pega ele, Velociraptor. Pega, Velociraptor. Ele não quer pegar agora? Tá tímido. Esse é tímido. Ele tá quietinho ali. Deixa ele quietinho. Ai, que bonitinho, velho. Eu acho que ele tem nome de Bob ou Adam Bob. Seria um nome legal. Não? Não gostaram, não? Tem cara de Jailson. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje de Parque dos Dinossauros. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês assistiram até agora, é porque gostou. Então, deixa o like no vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, clica no botão se inscrever e clica no sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo. Lembrando que hoje já teve vídeo no canal, então vai lá, assiste, que ficou muito bacana. Passem em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Eu vou indo nessa. Um abraço a todos. Beijo, bunda, falou e tchau. Fui!